Música Nós empretamos os cavalos da disputa final em ordem crescentes de nota Ou seja, da menor para maior Então primeiro montou o décimo, depois vem o nono, oitavo, o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo E quem lidera o rodeio vai ser o último a se apresentar Por que isso? Porque agora que o décimo montou com uma excelente apresentação Ele vai assumir a ponta, ele é o novo líder do rodeio 85,5 pontos Na grande final, rodem cavalos do Gutiano Constru casa por Gio Experto em centro de idioma cisque Celaria, é Jave Country E em Henrique Soares Oi Henrique Soares, aqui é o Divino E aqui é o Donizete Os violeiros do Brasil Aô DJ Latino Toca nosso sucesso laço venenoso Pra animar essa festa linda Bruto e absoluto Brasil, laço do couro De dez cobras venenosas Bruto e absoluto Vai a final do Rodolim Cavalo Vem é Clóvis de Oliveira Ele é representante de Veracruz É Cavalo conseguilado É Cavalo do Dominguinho É pra ponta, não é para o Valão Agora pro São Mago De todos os amores que passaram em minha vida Rogério Párdio Rogério Párdio Dizem vocês o critério dos juízes O animal foi avaliado com 42,75 E o competidor com a nota 41,5 Por que a nota do cowboy foi menor? Porque ele não parou com total domínio Apesar da força de vontade Ele perdeu um pouco do equilíbrio Do controle Foi avaliado com a nota 84,25 pontos O final do Rodolim Cavalo São Ex-Pente Centro de idioma Siski Celania Javi Galdre Mil pés calçados De fartura Cerâmica João Batista E Aras Fiedade Henrique Soares Se me perguntar Se meu filho hoje me perguntar Nossa senhora, Maraghi Mas tá papai Que foda, gigante Seu pai quando soube que eu não Ele é Fabrício, Fabrício Puzinho Ele que é a presença da Pintoroma É cavalo guerreiro Cavalo de propriedade do Dominguinho Ele já faturou mais de 180 mil em prêmio Campeão em fartura em 2018 É campeão, é campeão em Nova São Paulo Campeão em Catanduva também O portão é do lado esquerdo Veio a final do Coutinho Ele é Fabrício Puzinho Ele representa Pintoroma É que eu não falo E não disse Puta filha Eu pego tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vai embora Só deixe-me uma conta da minha E vai embora Mas o Roderinho Cavalo Venha Fabrício É Fabrício Puzinho E o presente da Pintoroma É cavalo guerreiro É cavalo de propriedade do Dominguinho É 180 mil em prêmio Ele já ganhou Ele é campeão em fartura aqui no ano passado O dele é campeão em Catanduva também É Roderinho Cavalo Valendo a final da 3 horas e me edição Não se concorda 2 mil em 19 Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida Alô vida O povo bateu em minha porta e eu andei entrar Como se fosse um pássaro O Brasil inteiro nos acompanha através Na nossa grande página do CGP CGP TV Vai levando todas as emoções da disputa final É Roderinho Cavalo O nosso muito obrigado a todos que nos acompanham pela internet Pela página do CGP Circuito Rancho Primavera Muito obrigado Douglas Lá da querida cidade de Bastos Estou acompanhando Alô boy e toda a família de Bastos também Alô Rose de Itacoaí Alô Amanda lá de Terra Rica no Paraná Alô Viga Alô Lude Presidente Prudente Vai acompanhando também Quando eu te conheci A vida me ensinou Alô! Alô! A Côdeline Cavalo Vem a Gabri Sobunsa Ali Aldeipendor A Cávala o Guerreiro É Cávalo de Propriedade do Domingui Esse menino foi campeão aqui o ano passado Será que ele repete de novo, Rogério Paite? Tá em busca do bicampeonato Vai na porteira da Casa de Carne Dois irmãos, alô João, nosso muito obrigado Casa de Carnes, dois irmãos Alô, o portão é da Casa de Carnes, dois irmãos Alô, amigo de companheiro, chama essa mãe pra você Ele é Fabrizio Doce Ele é de Pindoroma, abriu a porta Ela vai embora, cavalo, guerreiro Agora Fabrizio Doce, a planta Ela vai tendo, vai puxando A campanha, ai, 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 vai tudo, irmão Eu decidi gastar todo o meu dinheiro Ô, Jário Paito Ele não acredita no que acontece, Jário Na peiteira é difícil pra qualquer competidor Quando segura na peiteira, vocês estão vendo lá no peito do cavalo Ele segurando, segurando o cavalo Vai jogando pra fora, jogando pra fora, jogando pra fora 6.74 Infelizmente ele não suporta os 8 segundos Obrigado Antônio Aparecido Rodrigues Laboratório, construtora Roma Nas pessoas do Rodrigues e do Marcelo Obrigado Cerâmica Doniane Sicobi, Grande Seripa e Enche Com São nossos patrocinadores na final Odeio Cavalos no Coutiano Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater As quatro, cinco da manhã fala que eu sou seu fã Só de ter pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa e a panela é a chama e a vela é a cama e o colchão O Brasil inteiro vai acompanhando através do CGPTV Ele é igual de level de fronte esquece ali que o Brasil da Samzandoni da platina do Parará É capataz, é cavalo de propriedade do Dominguinho É 23 motos, um cargo ele já ganhou Campeão em Duardida, campeão em da Guarituba É campiame, Michuda,네요 É que tá av eins também É plato com os trucais É umufenário que vai ser emocionado pra ele É a Viral É a do Rodaio ngotean Ou brandura são pouco latineira Nós nameiros ou vadema Sim Eu não to pedindo para você rolar Só to contando como é que tá Agora ao jeitô meu livre Jabilahti quando diz que as Aí position São Dom humanities Global São Ceis Patás é cavalo de propriedade do Domingue, vinte e três motos, um cargo campeão em Duardina, campeão em Joaquim Távora, é a final do cotidiano. Eu não consigo esquecer de você, nem sinto muito difícil pra mim. Agora Valcira, Valcira, não esquece, agora Valcira, o portão vai dar constro casa, agora abriu o portão, vai embora, cavalo do Domingue. Agora eu quero ver o corcovinhado do cavalo no puxado da goceta, batendo, puxando, campeão em Duardina, 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 Duardina. É boa apresentação dele, Valdir Francisquete. Quando chega a primavera, o campeão de Joaquim Távora faz um bonito gojário. Toda a dificuldade do Valcira Francisquete de executar o trabalho de espora nesse cavalo, cavalo difícil, cavalo complicado. Não consegue manter a sequência com a espora lá, saindo fora do arreio e brigando com o cavalo. No finalzinho, depois do toque da corneta, sinal de positivo dos juízes, ele vai ser avaliado no sistema de imagens do CRPTV. A nota do Valcira Francisquete. Ele pula pra ponta, 84 e 75. Com o MCGOM, MCR Cereais de Itaguaí, UniFSB, Postos Premium e Rede Mega Mais, Constru Casa, Constru Forte e Henrique Soares. A nota do Valcira Francisquete. Engraçado, você aproximou, com ternura medir, me leva pra casa, você vinha de lá, todo mundo riu. Eu te liguei pra saber como é que você tem passado. Para, ao ouvir essa moda eu digo, eu não tenho inveja de homem bonito porque tenho meu gabarito. Eu não tenho inveja de homem valente porque do 30 ninguém fica na frente. Eu não tenho inveja de homem rico porque dinheiro nunca paga minha dor. Eu só tenho inveja de homem, se um dia ele me disser que nunca bebeu por uma mulher e nunca sofreu uma desilusão de amor. Quando o dia que te esqueci, eu falo com a voz do coração. Mas o Rogério Pazio soltaram a voz e vão esquecer o amor. Olha, Diego Pio Bezão, ele é representante de Piracicaba. Cavalo preto valente é cavalo de propriedade do Domingue. É Diego Pio Bezão, já ganhou oito motos e cinco carros. Campeão em Caneirinho, Minas Gerais. É bicampeão em Auliflama. O portão pro portão é do alto posto, o Brenner pra ele. Agora o portão vai embora do portão, vale de cavalo de propriedade do Domingue. É Diego Pio Bezão, agora batando e cruzando. Trabalhou, atua a grampola no pescoço do portão, pega, pô, pega. Nesta casa tem goteira. O menino de Piracicaba comprou em cima da risca, o Rogério. São dois irmãos que se apresentam hoje na disputa final. O Diego é o mais novo, tá aí o competidor de Piracicaba. Filho do competente Aripio Bezão dos grandes calbóis dessa modalidade de todos os tempos. Aproveitando bem o cavalo, fazendo um bom trabalho. Braço lá em cima, peito estufado, competente. Ô Diego, eu tô aguardando a avaliação do juiz. Construcaça, Bordinão, alto peça São Mateus, um aqui na Lube. Casa de Garmin, Santa Rita e com ativale a nota Rogério Paitio. Ele assume a ponta é o novo líder, 85.2. E nada é mais difícil que viver sem ti. Alô, nosso grande presidente Zavaldi. Alô, comissão, alô, vice-presidente Laurinho. Parabéns a cada um de vocês, que maravilha, que coisa linda. É os 30 anos da nossa grande querida cidade de Fartura. É as emoções da nossa grande disputa final. É Paulo Sérgio, é Paulo Sérgio da Silva. Liga e presença Montemor, São Paulo. Cavalo já é do sul do sertão, é cavalo de propriedade. É do vânico de Cajamar. Esse menino já ganhou 15 motos, um carro. Campeão em Divinópolis, campeão em Cláudio, Minas Gerais. É campeão em Casamar. O portão vai dar construcaça pra ele. Valendo a disputa final. Enrique Soanes. O meu poço já sei como... Abre uma ponta, vai embora, cavalo de propriedade. Não vai me cunicar jamais. Ai, meu Deus do céu. Acerca o cavalo, não tem setra, não. Hoje é no prédio. Ao chegar na arena, ficou. Cavalo, não falando sozinho, a disputa final, gozério. Olha que complicada a vida do Paulo Sérgio ali, ó. Porque realmente na perda da cerca, cavalo não tem seta e não diz pra onde vai. Ele vinha com a espora alta pra buscar o trabalho de espora. E aí não dá pra escorar ali naquele ponto, ó. A brecada seca, ele passa direto. Infelizmente, ele desce antes dos oito segundos. 4.57, ele não é avaliado. Obrigado, lamborquesa, estilo gesso e decoração. Está apretamento e locação. Agência, engenharia solar. Clínica de reprodução e clínica. Na pessoa do Luiz Felipe. Mola e papagaio. Juninho, funilaria e pintura. É final do Rodem Cavalos do Coutiano. Com a companhia do Minguinho de Fartura. Enrique Soares. Vem ver, as palavras estão mudas. Agora vai o Rodemir Cavalos. Volta na gaita de novo. Pode voltar na gaitinha do Meredirineu. Ele é Deltan, Madeltan, Rodrigues. Ele é de Mineiros, Goiás. É cavalo rastreado pra ele. Cavalo de propriedade do Domingui. Esse menino já faturou 29 motos. É campeão em Mineiros. É tricampeão. Em Pontes Lacerda. O portão é deve ser aqui. Comércio de alimentos em gerais. É a disputa final do Rodemir Cavalos latineira. O meu poço já secou. Vou buscar água na mina. O meu poço já secou. Vou buscar água na mina. Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou. Vou buscar água na mina. Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já valendo a nossa grande disputa final. Venha da Deltan. É a Deltan Rodrigues. Ele é de Mineiros, Goiás. É o Goiânico, cavalo rastreado. É cavalo de propriedade do Domingui. É o Domingo, cavalo, valendo a disputa final. A saudade vem. O meu poço já vai embora do cavalo. O cavalo rastreado puxou o levo. O cavalo é complicadíssimo. Rogério Paito. Tem que voltar para ver a saúde do rastreado, Rogério Paito. Isso é bonito da gente vendo cutiando excelentes animais, ó. O Adilton é um dos grandes competidores da modalidade. Pega de novo para mim desde a saída, por favor. O cavalo desse com essa competência é difícil demais, ó. Vamos olhar da violência com que ele sai. Mesmo no ferrinho, ó. Olha que brecada seca. Um cavalo de pau. Puxa o Adilton para frente. É máquina de pulos da Companhia Dominguim de Farturã. Obrigado, Big Bar, Vietam, Sufederia, Mouranelo. Mecânica, Diesel, Amarildo, Velo Fá. Aldo Landry, Mecânica, Santa Rita, Mola e Babagaio. Juninho, Funilari e Midura com Henrique Soares. Quem sou eu? Quem sou eu? Alguém dessa moda eu digo, eu nunca gostei de bebida, agora estou bebendo. Eu nunca gostei de cigarro, agora estou fumando. Eu nunca sofri por amor, em verdura estou sofrendo. Será pra sempre em minha vida, tudo aquilo que sonhei. Alguém da Rodemir Cavalo, ele é, ele é, ele é o André Luiz da Silva. Representante de Campinas do Monte Alegre. Cavalo elegante pra ele, cavalo de propriedade do Fádico de Cachamar. É 24 motos, é campeão em bálsamo. Campeão em Guapirema, campeão em Caim, Lagamar. Agora tá pronto o portão, vai dar construção pra ele. É a quartura de cismo terminal. É no rodeiro cotidiano, latinheiro, a modelinha de Guimar. Henrique Suárez. Quando o dia vem raiando, nas campinas orbaiava. Alô, meu grande amigo Bertinho. Muito obrigado a um grande pescador, né Bertinho? Grande apreciador do Tucunaré. Muito obrigado Bertinho, que na presença a gente voa a barbaridade. O amigo que a gente tem é quem fartura e leva pro Brasil inteiro. Alô, meu grande companheiro Bertinho. Ele é o André Luiz da Silva, ele é de Campinas do Monte Alegre. É elegante pra ele, cavalo do vânico de Casamar. É a disputa final. É o rodeio em cavalo. Rogério Patti, ele tem... Ele tá em qual colocação até agora, Rogério? Olha no sistema de margem do CRP. Dá uma olhada, ó. A diferença do André Luiz, nesse momento, ele é o sétimo colocado. Ele está 82,75 pontos atrás. Tô vendo lá, ó. Cavalo elegante com um pezinho na frente. O que que significa aquilo? Significa que o cavalo, ou melhor, que a rédea que ele segura é na peiteira. E na peiteira é problema. Vou mandar pro negão Terraboa, que tá assistindo aqui. Ele perguntou se eu rodeio aqui, era paraolímpico. Por quê? Um negrão ali, sem olho, e o outro juiz sem olho aqui também. Não, fala pra ele. Olha pra câmera, só eles dois juntos ali. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Quanto ele tá arrumando o cavalo aí? Os dois, olha lá. Dá uma olhada, ó. Presta bem atenção. Tem um ditado que diz assim. Em terra de cego, quem tem um zóio é rei. Será que nós dois tá reinando? Eu tô o principal aí da galeta, hein. Rapaz. Seu zóio é o meu. Em namorada de Roderinho Cavalo, Ben André Luiz da Silva de Campina, do Monte Alegre, na disputa penal. É elegante de cavalo, do válido de casal. É a disputa que dá o portão a da construção. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do seu dominguinho de fartura Em nome do nosso presidente Zé Valdir Queria agradecer a presença do Aripio Ovesan Aqui no Rodeio O Arizinho, o atual campeão de Barretos Dono de um estilo particular, ó Dá uma olhada na competência desse moço Pra montar no Gutiano O cavalo ajudou, o cavalo favoreceu Bom conjunto, bom trabalho Boa Arizinha, melhor nota até agora 86 pontos, ele é o novo líder O Musco, Alto Pensa, São Mateus Chiquites, Confecções, Polifar Carlinhos Traveceiro, Lavador do Neto Móveis planejados, um abraço Humberto Donhane Escritório Fênix, Filé Sorveteria por Anelo São os nossos apoiadores Henrique Soares Agora vem a última do Gutiano Pra 30 anos de fartura Fabiano da Conceição Meliga e presente a Peraxicaba O conhecido Pinto Cavalo Cassino Cavalo de propriedade do Domingue Ele já patrou 20 motos, 2 carros Uma camioneta de campeão É pra cá, pra enxergar O nosso grande Godão E no Gutiano O Portão Manda construca o casa pra ele A última do Gutiano Acabou de sair o Aripio Vezan Que é de Piracicaba também É o atual campeão de Barretos Esse que vai agora É bicampeão de Barretos Já ganhou duas vezes Campeão de Colorado Campeão de Fernandópolis Um dos mais competentes do Brasil Cavalo difícil Cavalo complicado Mas ele é competente Se quiser o título Tem que fazer uma amostra Pingo Vem o Pingo Cavalo Cavalo Cassino Vai indo na disputa Pina Vai terminando a final do Gutiano Vai terminando a final do Gutiano Ele é Fabiano da Conceição Ele é o Pingo O representante de Piracicaba Agora abriu a fortuna A placa de estuda Pina Vai na disputa Grande Na disputa Rica Na disputa De Martura Rosenta Pega A tua Tras Pega 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 O que disse o Henrique Soares Toda a competência do Pingo Aproveitando o Cavalo Cassino Olha lá que desde o primeiro pulo Ele vai fazendo a parte dele Buscando o trabalho de espora Na avaliação dos juízes 50% dos pontos vai para o animal 50% dos pontos vai para o competidor E o Pingo faz a parte dele No sistema de imagens 84,5 pontos Esse evento é parceiro da Sena Confederação Maceoval de Rodeiros Com açúcar, garavelas E a rã Oi Henrique Antes que vocês despeçam por aí Eu queria só deixar o Flavinho Deixar o Arreio aqui E queria convidar os dois ali Ao centro da arena Foi a última montaria que nós tivemos aí Na modalidade Rodeio em Cavalos Flavinho vai ali no meio da arena Para mim por favor Junto com o Fabinho Eles formam a equipe Dominguinho de Fartura Deixa as luzes lá em cima E eu queria pedir Deixa um fundinho para mim por favor Rolando Meu parceiro latino Queria pedir de todos Uma grande salva de palmas Aos dois irmãos Filhos do seu Dominguinho de Fartura Os melhores madrinheiros do Brasil Sem dúvida alguma Valeu Flavinho Valeu Flavinho Graças a Deus Terminamos o trabalho perfeito Fartura Show mais uma vez Valeu seu Dominguinho Valeu toda a equipe do Vanícola De Cajamar E aos competidores Da modalidade Rodeio Em Cavalos